Atenção agora, acionando mais uma vez o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral. Ele vai falar da vacina bivalente que foi liberada para todos os grupos prioritários. Até então, só alguns grupos podiam tomar essa vacina. Agora os grupos chamados prioritários podem buscar essa vacina. Não é isso, Divino? Antecipação do calendário de vacinação. E essa antecipação por um motivo preocupante. A baixa procura pela vacina bivalente aqui em Goiás. O Ministério da Saúde, Oluares, tinha definido todo um cronograma de vacinação. As datas em que seriam vacinadas as pessoas com mais de 60 anos. As datas em que seriam vacinadas as pessoas imunocomprometidas. Depois, os trabalhadores da saúde. O que aconteceu então é que a partir de hoje, todos esses grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde já podem procurar o posto de vacinação para tomar a vacina bivalente. Vamos ouvir então a fala aí do secretário de saúde do município de Goiânia, Durval Pedroso, sobre a vacinação aqui em Goiânia. A vacina bivalente, ela está indicada para aquelas pessoas que têm esquema completo. Pelo menos duas doses de vacina. E um detalhe, recebemos 129 mil doses de vacina até o momento. Aplicamos pouco mais de 40 mil doses. Temos uma capacidade de aplicar mais de 20 mil doses por semana. Depende que as pessoas procurem os pontos de vacinação, não deixem de se vacinar. Goiânia, desde o dia que a vacina chegou, disponibilizou 72 salas. Abriu mais uma sala aos finais de semana. Então, no Ciamos, Urias Magalhães, na UPA do Jardim América e aqui no CMV, no Pedro Ludovico, no sábado e no domingo também é possível se vacinar. Ela é eficaz contra a variante Ômicron. Mais de 100 mil pessoas em Goiânia ainda não tomaram nem a primeira dose, não tomaram nenhuma dose de vacina contra a Covid. Então, se nós temos que chamar a atenção para o lado das pessoas que já podem receber a vacina bivalente, nós temos também que chamar a atenção para as pessoas que precisam receber, pelo menos, o esquema completo. Vamos relembrar então, Luares, quem são as pessoas que já podem, a partir de hoje, procurar aí as salas de vacinação para tomar a vacina bivalente. São as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, né? Aquelas que têm mais de 60 anos de idade, gestantes e puérperas, também pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos de idade, trabalhadores da saúde, dentre outros. Lembrando que a vacina bivalente foi testada e aprovada pela Anvisa. É totalmente segura. As pessoas, então, têm que se vacinar. Como disse aí o secretário de saúde, é uma vacina que protege também contra as variantes da Ômicron, que são as variantes que estão circulando com maior intensidade pelo Brasil, causando aí o maior número de contaminações. É, Divina, eu fiquei assustado ali com o número, né, que os números que o secretário falou, inclusive de pessoas que não tomaram nem a primeira dose, tomar dose nenhuma. Ou seja, o que essas pessoas pensam, hein? Que mundo que essas pessoas vivem que não prestou atenção até agora para onde caminha a ciência. Mas, infelizmente, essas pessoas, se elas vivessem numa bolha, tudo bem, mas elas convivem com a gente, elas convivem em sociedade e deveria pensar não só nelas, mas também nas pessoas que estão próximas a elas. Obrigado, Divina. Vamos torcer, então. Procure aí o posto de saúde mais perto de você para você tomar essa vacina bivalente.